Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão bom. No dia 8 de julho de 2022, ok? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, pelo Brasileirão Série B aí, ok? Teremos aí Grêmio e Náutico, ok? Bom, o Grêmio vai estar jogando em casa nesse jogo aí com o apoio da sua torcida, ok? Com o apoio do seu torcedor e da sua torcedora aí, ok? Mas eu acredito aí que o Grêmio não vai fazer um bom jogo mais uma vez, ok? O Grêmio é um time que joga mal, um time que joga com uma má vontade danada. É um time que tem preguiça de jogar, ok? Diferente do Náutico, que é um time que no mínimo tem vontade de jogar, ok? Bom, nesse jogo aí eu vou acreditar na vitória do Náutico porque o Náutico tem mais vontade de jogar do que o Grêmio, ok? Manda aí Grêmio 0, Náutico 1, ok? Pra mim esse é meu palpite aí, o Náutico vence o Grêmio jogando fora de casa por 1x0 aí, ok? Valeu!